Agora com o Lai Barreto aqui da Praça Padre Zé Firino Lai fala um pouco dessa abertura dessa jornada pedagógica 2020, seu Miguel dos Matos Boa noite meu amigo, boa noite a toda a equipe da Criativa Online É uma satisfação enorme estar participando dessa abertura da Semana Pedagógica Com a equipe que é a que fazia parte da oposição hoje estou Eu agreguei a situação para que nós pudéssemos somar mais E hoje aqui eu só quero parabenizar a nossa secretária de Educação, Virginia Pelo belo trabalho que ela vem desenvolvendo nessa pasta Então uma das coisas que hoje em São Miguel está ótimo, está bem, tem boas mãos É a educação e como em outras áreas também Então assim, estamos aqui para parabenizar e dar o apoio E dizer que chegamos para somar, chegamos para agregar e vim a somar com o melhor trabalho Fala um pouco sobre o momento que atravessa a política nacional Você é um cara de respaldo para a população migulense Graças a Deus meu amigo, eu tenho um grande respaldo Aqui em São Miguel, como em qualquer lugar onde eu ando Porque faço minhas coisas muito sérias, penso antes de fazer Tudo que eu faço é com decisão, primeiramente buscada em Deus Segundo, minha família e depois meus amigos Que é o sustento que me dá para que nós possamos caminhar lado a lado com o povo Não faço nada sozinho Lá em Barreto chegou até onde chegou, não chegou só Chegou sim com apoio e a permissão de nosso Deus Da minha família e principalmente meus amigos que sempre me acompanhando Estamos aí em busca de um cenário político Esse ano já é a eleição E tenho a certeza que o povo de São Miguel está vendo a forma de administrar Está vendo que as coisas estão acontecendo E nós vamos chegar sim Estou hoje como pré-candidato à chapa de vice-prefeito Do atual prefeito que vai para a reeleição É pré-candidato à reeleição Entendeu? E estamos aí buscando cada dia mais melhorar Solucionar os problemas que nossa comunidade vem enfrentando Para dar o melhor para o nosso povo Que é esse povo merecedor Esse povo que merece todo o nosso carinho e toda a nossa dedicação É isso aí, amigo internauta, Lai Barreto Aqui falando na Cretivo Online Lá é algo mais que queira acrescentar? Só agradecer primeiramente a Deus A minha família, meus amigos Mandar um abraço ao meu filho Barretinho O que é o popular Barretinho Que está aqui também Minha esposa Valdecia, vereadora Um abraço a minha filha Andressa A vereadora Maninha A vereadora Mitty Que está de presente hoje também aqui Ao nosso prefeito Zé Renato Ao nosso vice Valbig Agradecer a todos Os que estão aqui presentes nesta noite Outros que por motivo maior não pôde estar E que Deus possa abençoar todos Que possa ter uma semana abençoada De preparo para que nossos profissionais Como professores Serviços gerais E principalmente os motoristas Que todos se dediquem cada vez mais E com esse carinho que tem Que nossos filhos vão ser bem conduzidos E vão ter um ano com certeza Garantido com a melhor educação que pode se ter Obrigado Lai, boa sorte O secretivo agradece Eu que lhe agradeço Estou aqui sempre à disposição Qualquer coisa O amigo Lai Barreto está aqui Para que a gente puder intervir Eu sempre falo Nós intervirmos o problema com a solução Nós vamos buscar Vamos ao prefeito Vamos mostrar dificuldade Os problemas que está tendo o nosso município A gente sabe que é muito Mas nós estamos empenhados E com toda disposição Para solucionar e resolver Os problemas do nosso município Eu lhe agradeço E estamos aí na luta Eu lhe agradeço